A gente tem visto, pelo menos a gente que tá sempre em contato com muitos caras, uma galera que tá cada vez mais querendo abandonar essa questão de vida sexual com parceira e querendo se relacionar só com garota de programa. Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais mensagens chegando. Como é que você vê essa questão? Você acha que é uma questão de autoestima do cara? Você acha que é uma falta de tato com relação? Como é que você vê esse tipo de atitude? É, eu acho que as duas coisas que você falou aí, acho que elas estão acontecendo. Às vezes a dificuldade, quando o homem se apaixona por uma garota, se apaixona por alguém, muitas coisas vêm à tona. Então, de maneira geral, ele fica inseguro, porque ele não sabe lidar com as emoções, porque daí não é só sexo. Quando você se apaixona, tá pegando sentimento. Então, você precisa desenvolver essa habilidade também do como se relacionar. Então, assim, com uma mulher de programa, você não precisa estar lidando com isso, né? Você vai lá pra transar e, de repente, curtir o sexo. Fica mais leve. É business, né? Você paga... É, e não precisa mais se envolver, não precisa mandar mensagem nem antes e nem depois desse sexo. É uma coisa tranquila, né? Então, tem isso que facilita muito. E você acha que é uma aversão à rejeição? É um tipo... Não sei lidar com a rejeição, mas é mais fácil eu pagar que aí eu já resolvo um BO. Eu vejo muito menino querendo perder virgindade com garoto de programa por isso, sabe? É, eu acho que é um misto aí, né? De falta de educação sexual, de orientação, de conversas sadias, né? Pra desenvolver aí a autoestima desse rapaz, né? Desse menino. Ampará-lo, né? Nessas questões. Então, eu vejo, assim, muito por esse lado, né? E aí, assim, a própria dificuldade, né? Com a timidez. Porque do homem sempre é cobrado uma postura diante do sexo, assim como ele tem que conduzir, ele tem que, enfim, conduzir de maneira geral. Imagine a primeira vez pra um homem como é difícil, né? Ele não sabe, mas ele tá na posição de encaminhar as coisas. Então, é uma cobrança não só de uma cultura, não só do par com quem ele está, mas dele mesmo. Ele já introjetou essa autocobrança, né? De que tem que conduzir. Então, pesa isso. Na verdade, se a gente for conversar, a gente vê, né? Eu atendo muito rapazes, assim, de 16, 17, 18 anos, né? 20, 21. Que, na verdade, às vezes estão já com uma disfunção erétil, broxam, né? Ou pensam que vão broxar na primeira vez e têm muito medo disso e eles vão pro meu consultório pra se preparar pra não broxar, né? Porque é o peso dessas cobranças. Então, por que que isso acontece? Justamente pela falta de diálogos bons, sadios, interativos, que preparam, que mostram que, né, broxar faz parte da vida, né? A gente, quando vai pra uma primeira experiência, qualquer que seja ela na nossa vida, nem sempre vai ser 100%. A gente vai pra aprender, a gente vai pra entender, a gente vai e não vai dar certo a primeira vez, a segunda, e aquilo faz parte da vida. E é assim, entender isso como, né, uma busca de aprendizado. E aí, uma última pergunta nesse mesmo tópico. É polêmica essa pergunta daqui. Dá pra considerar uma relação com uma garota de programa como sexo de verdade? Não tinha pensado nisso ainda. Porque eu tenho uma opinião polêmica, mas eu quero ouvir você falar primeiro. Olha, eu já atendi várias garotas de programa e às vezes isso rola. É, às vezes é sexo mesmo, é uma relação sexual gostosa também pra essa mulher. Nem sempre é só um sexo pago, é só mais um cliente. A princípio começa com isso, mas dependendo desse homem que vai, às vezes conseguem fazer uma conexão diferente. Eu vejo muito das relações com garota de programa quase como se fosse uma punheta acompanhada. Porque quando você vai com a garota de programa, é muito pragmático. Porque se você quiser virar pra ela e falar assim, quero por cima. Ou quero assim. Quero assado. Ela vai. Sim. Se você chegar na sua namorada e falar, amor, fica de quatro aí. Irmão. A coisa não é bem assim. Você não vai dormir nem no sofá. Você não vai dormir em casa. Mas aí, justificando o que eu falei, e quantas relações que os homens buscam só pra sexo e depois se torna inclusive casamento, né? São amantes, percebe? Mas mesmo nesse tipo de sexo, mesmo no sexo casual, ainda tem troca. Porque você ainda tá, quando você tá fazendo sexo com uma pessoa que você conheceu, você dar prazer pra parceira ainda é uma necessidade. Você sabe que é uma troca. Tá rolando pros dois. Você ir pra uma garota de programa pensando, pô, hoje eu vou fazer essa coisa, hein? Tô aqui gastando o quê? Então aqui, ó, abri o book rosa, vou... Não sinto que essa é a necessidade. Eu sinto que vira uma coisa egoísta a garota de programa. Vira muito do tipo, ah, eu quero essa coisa do casal. Mas eu não quero ter a parte que envolve o meu trabalho. Eu quero ter a parte que envolve o meu prazer. Pra mim é tipo você ter namorada de videogame. Sabe? Ah, é legal, mas não é de verdade, sabe? É uma coisinha que tá ali só pra satisfazer um pouquinho, mas... Tipo web namoro pra mim, quase, assim. Não tem ali a demanda necessária. Acho que sexo... Vou falar pra lá uma coisa que vai parecer meio contraditória, mas sexo, mesmo casual, mesmo sexo de uma noite, ainda é compromisso, né? É você tá compromissado com o prazer da sua parceira, com a atenção da parceira, você entender se tá legal, se não tá legal, se tem, às vezes, o consentimento, se ela quer dar aquele passo a mais, se você vai testar uma coisa a mais. Na hora de programa, hoje em dia, você tem aplicativo que você abre ali... E escolhe, né? Essa aqui dá voadora no saco dupla. Essa aqui vai me amarrar no teto. Isso aqui vai fazer inversão de papéis. Isso, pra mim, não é sexo. Isso, pra mim, é uma masturbação guiada, quase, sabe? Então, não sei. Nada conta garota de programa, acho que é a profissão mais velha do mundo. Sim. Mas eu sinto que tem muitos caras que acabam caindo nisso por uma falta. E aí, o que é essa falta? Não sei se eu tenho ainda especialização pra falar nisso. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Eliane Mariussi, sexóloga e terapeuta. Caso você queira assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal, senão o seu pinto cai. Valeu!